Tô numa bebedeira, numa farra danada Bebendo e cantando com a rapaziada É sábado à noite e a boate lotada Vejo a desgramada beijando o cara Pra mim essa cena é muita covardia Se a gente estava junto até outro dia Jurou que me amava e não me deixaria Era tudo mentira, quanta patifaria De repente o DJ começa a falar Tem gente chonada aqui nesse lugar Essa moda aqui faz marmanjo chorar Estrala no doce o Gilberto e Gilmar Você foi o caminho à luz O inferno, o veneno, a cruz O amor que perdi sem querer Aí já é demais, aguenta coração Garçom, traz mais uísque pra folgar a paixão Não merecia isso que ela me fez Toca essa moda DJ De repente o DJ começa a falar Tem gente chonada aqui nesse lugar Tem gente chonada aqui nesse lugar Aí já é demais, aguenta coração Aí já é demais, aguenta coração Garçom, traz mais uísque pra folgar a paixão Não merecia isso que ela me fez Toca essa moda DJ Só mais uma vez Só mais uma vez Não é por nada não Mas o mundo pode acabar que a gente gosta A gente fica feliz